Yes! Vocês estão comemorando aí que eu vou embora? Ah, Fabio, deixa de ser paranoico, tá? A gente tá feliz porque a situação da minha mãe tá salva. Salva? É. Ela recuperou o dinheiro e vai pagar a promissória pro meu pai. Quer dizer que eu não preciso mais ir pra Espanha? Quer dizer... Quer dizer que eu não preciso mais ir pra Espanha preocupado com a minha mãe aqui sem grana? Ah, Fabio, filha, você sabia que você mente muito mal? É? É. Não precisa mais disfarçar não, Fabinho. Por que você não precisa mais ir pra Espanha, hein? Eu? Mas eu não disse nada. Eu quis dizer. Quer dizer, sei lá, eu até já esqueci. Sabe que você é muito cascateira, sabe, menino? Porque você vai ter que contar essa história todinha. Eu, como irmã mais velha e mais forte, tenho o direito de saber de tudo. E você não vai sair daqui sem contar essa história direitinho. Quero ver. Oi! Eu não estou aí te entendendo, homem. Pra que aliar ainda mais essa situação? Gonza, de posse dessa promissória, você tem como provar a incompetência da Paula como administradora. E se ela não pode tocar os negócios, ela não pode ter a guarda das crianças. Simples. Isso, sim, que nome. Bom, você sabe muito bem que não temos amparo legal para ser isso. E eu não posso me recusar a receber um pagamento. E mesmo se quisesse, ela poderia pagar em juízo. Além do mais, a promissória vence antes da audiência com o juiz. Eu não estou compreendendo pra que tudo isso, Jacaré. Não, vai por mim. Vai por mim. É o meu feeling de advogado, entende? Não. Não? Não. São coisinhas, coisinhas que têm me buzinado aqui no ouvidinho, que me dizem pra você manter essa promissória com você. Eu te conheço, Jacaré. Fizeste alguma armação e não está querendo me contar. Eu, Gongom. Gongom, não que eu te chamo de chaca. Fala, chaca, antes que eu perca a paciência contigo. Tudo bem, tudo bem. Quer dizer, eu estive conversando com o Fabinho, Fabinho. Fizemos assim um trato, um tratinho, um tratinho. Na verdade, um tratinho, oficiosamente, no paralelo, por baixo... Trato, Jacaré! Comigo! Foi um tratinho, foi um tratinho. Dessa vez o Gonzalez foi longe demais. Usar o próprio filho numa chantagem barata como essa? Mãe, eu tenho certeza que ele não tem nada a ver com isso. Mãe, ele não sabia de nada, mãe. Luísa, se seu pai fosse uma pessoa mais confiável, hein? Olha, Luísa, depois de tudo que a gente já viu ele aprontando, fica realmente difícil acreditar que ele não esteja envolvido nessa história. É verdade. Eu tenho que falar com seu irmão, Luísa, agora mesmo. Tá, mãe, calma, tá? Olha, o Fabinho está lá fora, mas ele está com vergonha de ter mentido pra você. Coitado do Fabinho. Ah, eu esfolo o Gonzalez, mas antes eu vou falar com seu irmão, saber dessa história de liti. Vamos também. Mas, compadre, você tinha que ter desconfiado, né? Como você pôde cair naquela anapuca lá do Ivan? Ah, cara, eu fiz isso pra ajudar minha mãe a pagar, né, cara? Você acha que eu ia conseguir ir pra Espanha e ficar longe do meu amigão aqui? Bom, mas você estava todo metido lá, tirando uma onda com essa história, falando só que ir pra Espanha. Ah, pra disfarçar, né, brother? No fundo, eu estava amarelasca. Olha. Oh, meu amor, meu filho. Lindo. Mãe. Você acha que eu ia ficar feliz sabendo que você ia estar tão longe? Sofrendo. Como sofrendo? O Fabito vai morar na Espanha e vai ser muito feliz lá. Vou com seu chantageista barato. Paula, não se deve acusar ninguém sem provas. Meu pai não tem culpa de nada, mãe. Ah, não, cara, a culpa deve ser minha, né? Isso controla, Paula, senão piora a coisa. Sim, chantageista. É isso que você é? Chantageista. E eu vou contar ao juiz a ideia que você quer que meus filhos tenham de mim. Você não está subindo. Calma, calma. Você tem essa coragem, me diz. Não, peraí, mãe. Meu pai não tem culpa de nada. A culpa do Ivan. Mas cadê o Ivan? Ele está lá dentro. Peraí, eu já falei com ele. Eu vou chamar ele, gente. Ele vai provar que meu pai não sabia de nada. Peraí. Peraí. Eu vou chamar ele, gente.